olá pessoal eu sou a neusa do canal delícias da neuzinha e cleonice hoje eu vim eu estou aqui na minha casa eu resolvi fazer um pudim de leite de coco ao invés de colocar o leite de vaca você coloca o leite de coco eu já coloquei no liquidificador é uma caixinha de leite condensado um vidro de leite de coco três ovos e coloquei é coco ralado também aqui eu já tenho a forma eu já tô com a forma aqui ó caramelizada e eu coloquei coco também pra pra forrar a forma vamos ver como é que fica a hora que eu vou bater tudo aqui no liquidificador e vou levar pra assar em banho maria a hora que estiver pronto eu mostro pra vocês como ficou ok então vamos lá bater agora eu já bati já coloquei na forma agora vou colocar um papel alumínio para cobrir e vou levar pra assar em banho maria ok gente olha o meu pudim como que ficou ficou lindo né e olha mas sim uma delícia e é isso gente se você não é inscrito se inscreva lá no nosso canal delícias da neuzinha e cleonice curte compartilha comenta se você quer alguma se você tem algum uma outra receita que você queira que a gente apresenta a gente apresenta pra vocês ok até lá e aí e aí e aí